Ai, 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 vou me espreguiçar, vou me espreguiçar e vamos ter hoje, quinta-feira, mais um programa Feitiços com Maracouto. E pra você aí do YouTube que ainda não me conhece, o meu nome é Maracouto, sou designer de bonecas de pano, da Feitiços de Pano e há 18 anos eu sou enfeitiçada pelo mundo das bonecas. E no meio dessa pandemia surgiu o nosso programa que acontece todas as terças e quintas-feiras às 10h30. O objetivo dos nossos programas é ensinar pra vocês coisas novas, detalhes novos, como fazer as roupinhas duplas, como ter um perfeito acabamento e isso eu prometo pra você, o que eu estiver ensinando em cada programa, vai ser uma coisa totalmente nova, totalmente especial. E hoje, olha só o que nós vamos aprender. Olha aqui, gente, aguento não, né? Não aguento não. Olha só, vai melhorar aí a câmera, ok? Então, olha só isso daqui, gente. Nós vamos fazer essa mochilinha muito fofa. E como eu gosto de surpreender vocês na modelagem, pra você que acha que é difícil fazer uma mochila pra sua boneca, está totalmente enganado. Eu desenhei essa mochilinha muito especial pra você. E lembrando que ela tem um tamanho, ela tem um tamanho médio, né? E você poderá ampliar o seu molde para ter uma mochila maior e poderá diminuir o seu molde para ter uma mochila menor, né? Então, essa modelagem vai te surpreender pela simplicidade. Então, olha só, gente, que coisa mais fofa. A gente tem aqui, ó, a nossa mochilinha, ela abre. Lembrando que no perfeito acabamento de nossas peças, pra gente fechar, eu sempre dou a opção em usar os cochetes de pressão, né? Olha só, daí aqui a gente vem e abre a nossa mochilinha pra ela ficar gordinha aqui, eu coloquei fibra de enchimento. Mas aqui a gente pode colocar um monte de mimos para a nossa boneca. Ela é toda dupla, com um acabamento perfeitinho, né? E para decorar a nossa mochilinha, eu coloquei aqui um monte de pimpolitos, um monte de detalhes, um monte de feitiços. Afinal de conta, detalhes são feitiços e feitiços são detalhes, né? Então, olha só o charme de fazer esta mochilinha. Bom, e o que é que nós temos de novidade para hoje? A nossa modelagem. E no nosso programa de hoje, você receberá no início da tarde, no link da descrição dos nossos vídeos, você receberá o nosso molde. Então, olha só que legal, gente! Vocês vão se surpreender com essa modelagem, pela simplicidade da modelagem. É uma modelagem inteira, onde você vai traçar o seu risco, vai recortar no risco e vai formar a sua mochilinha, certo? E hoje, esse molde é um presentinho para você! Sílvia, o que a gente prometeu para setembro, para essas meninas em setembro? A gente começa... Natal! Natal! Então, te prepara para aquelas pecinhas mais fofuchas, para você preparar o seu Natal. Certo, algum recado importante? Muito bom dia, muito bom dia! Olha, a Edna colocou aqui que ela quer nos dar uma dica, ela disse... Dica, 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 Edna! Ela disse assim, por que que a Mária não faz esses modelos de roupa que ela usa para as bonecas? Porque ela está sempre muito bonita! Sim, nós temos, nós temos alguns modelitos, né? Depois você poderia pegar, porque eu gostaria de mostrar a boneca Maracolto. Depois você busca lá, Sílvia, mostrar a boneca Maracolto, para elas conhecerem a boneca Eu, né? Ok, minhas queridas! Muito, muito bom dia! Então, bora começar, bora compartilhar, né? Lembrando as meninas que o nosso vídeo fica gravado aqui no Facebook, mas também, após a aula, eu coloco no YouTube, tá? E na primeira hora da tarde, já vai ter o link da modelagem na descrição, tanto aqui no Facebook, quanto lá no YouTube. Então, ninguém vai perder nada, tá bom? Gente, então, eu já mostrei para vocês que vocês vão ter acesso ao nosso molde. A mochilinha é muito fofa mesmo, ó! Então, olha só! O que que nós vamos fazer? Gente, agora espia! Olha, o que que, para quem está me acompanhando, para essas pessoas que estão sempre presentes, que estão sempre com a gente no nosso programa Feitiços com Maracolto, você sabe o tantão de coisa que eu já ensinei aqui. Você sabe o tantão de aprendizado que você teve aqui no nosso programa. Porque eu adoro ensinar coisas novas, eu adoro ensinar detalhes. Então, para você que me acompanha, você já está sabendo disso, né? Então, olha só o que que nós desenhamos para vocês hoje. Olha o que que nós desenhamos para vocês hoje. Gente, dá para acreditar? Olha aqui! Recortei no risco. Olha aqui o que que é o molde da mochila. Aguento não, né, gente? Gente, o molde da mochila é só essa peça aqui, ó, contornada. Nós vamos fazer, nós vamos fazer o forro. Então, eu escolhi para fazer o forro, eu escolhi o tonzinho azul para fazer o forro. E a nossa mochilinha, eu escolhi esse tecido de rosas, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Pode dizer, Silvia. Eu só quero dar um recadinho aqui. A Edna disse que não achou as nossas revistas no site. Para quem tiver qualquer problema, meninas, Ah, eu não consegui achar, não tenho destreza com tecnologia e tudo. Me manda uma mensagem no WhatsApp. Ou bota aqui o seu WhatsApp aqui nos comentários, que depois da aula eu procuro aqui o WhatsApp e chamo vocês para um oi. A gente conversa pelo WhatsApp, eu mando foto, eu falo valor, tudo. A gente está sempre, sempre à disposição, tá bom? Olha só, minhas feiticeiras e feiticeiros. Olha só, você vai recortar dois pedaços, seguindo assim os nossos moldes, ok? E você vai precisar para fazer a sua mochilinha de dois retalhos. Um para ser o forro e o outro para ser a parte de fora. Então, você vai recortar duas vezes para fazer a sua mochilinha. Você vai precisar de mais ou menos 44 centímetros de fita, a sua escolha. Vai precisar também de um botão para decorar na parte da frente e de um botãozinho para fixar na parte de trás. E vai precisar de fechar a sua mochilinha de usar esse aqui, ó. Outro dia uma pessoa me pediu, eu não entendo, eu não entendo o que são os cochetes de pressão. São assim, ó, eles são vendidos desta maneira, certo? Então, vamos lá, começar a fazer a nossa mochilinha. Gente, eu tô fazendo um pouco de hora. Porque pra fazer essa mochilinha é tão fácil, tão fácil, que eu tô querendo inventar assunto, né? Ok, vamos começar então pela parte do forro, ok? O que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o forro ao meio, observem aqui, ó. Vamos dobrar o forro ao meio, direito com direito dos tecidos, né? Nós vamos fazer uma correta coincidência, olha aqui, ó. Vamos fazer uma correta coincidência dessa parte arredondada. E vamos costurar de ponta a ponta. Mantendo uma margem aproximada de meio centímetro, né? Então, bora, bora, bora costurar essa parte arredondada. Ali no molde eu falei, primeira região de costura. Então, dobra no meio e costura. Lembrando que nós estamos fazendo aqui o forro. Então, vamos lá costurar o forro. Isso aí! Vamos dar muitos bom dias pras meninas aqui. Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Ela mandou um bom dia aqui pra nós. As meninas estão achando linda a mochilinha. Depois eu quero ver essas mochilas replicadas, né? Sim, né? O povo não tá... Eu tava até pensando aqui se a gente podia fazer um concurso dessas mochilas. Pra ver se esse povo produz. Porque eu não tô vendo nada, né? Eu tô pensando aqui se eu vou lançar um concurso de mochilas. É, vamos pensar. Mas eu quero ver vocês começarem a produzir essas peças, hein? Quero ver mochilas bem lindas. Lembrando, né? Pra quem já é... Nossa, as clientes já tá aqui, que eu já vi vários nomes conhecidos. Pra quem não é... São as alunas dedicadas. Estão sempre aí. Pra quem não é, as nossas clientes. Lembrando que esse vídeo fica gravado aqui no Facebook. E também no nosso canal do YouTube. Então, pode ir lá e conferir. Olha só. Então, o que que eu fiz aqui? Eu realizei a costura nessa parte arredondada. Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou... Pera aí. Deixa eu só ver aqui. Que às vezes, ó, ó, ó. Eu vou vir aqui, né? Nessa parte aqui. Costuramos aqui na lateral. Essa parte aqui, ó. Vai ser o fundo da nossa mochila. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui, ó. E marca. A gente dá um frisinho aqui, ó. Onde é a região do meio do fundo. Aí, a gente vem. A gente abre, né? Aqui, ó. Ó. A gente abre assim. Tá vendo, ó? E vai coincidir. Olha aqui, ó. Vai coincidir aquela dobrinha que a gente fez, né? Com a região da costura. Porque aqui é o fundo da nossa mochila. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos... Nós vamos costurar de ponta a ponta, né? Lembrando pra vocês que a gente se atrasou, Cicê, um pouquinho. Então, nós teremos esse molde disponível no início da tarde, ok? Então, olha ali pra você ver, ó. Nós vamos agora costurar esse fundo. Bom, também avisei isso no molde. Pra costurar este fundinho aqui, ó. Nós temos que deixar uma pequena abertura na região de baixo. Então, nós vamos escolher um espacinho aqui de mais ou menos dois centímetros e vamos deixar sem costura. Então, vocês já sabem que no forro, em alguma região do forro, no chapéu, na bolsa, não é mesmo? A gente sempre deixa uma região aberta. Que é por onde nós vamos desvirar. Vocês já estão aprendendo essa parte. Então, deixa eu deixar... Vou costurar esse fundo aqui, ó. E eu já mostro pra vocês. Isso. Para as meninas que estão chegando agora um pouco atrasadas. Eu vi que alguém chegou um pouquinho atrasado, meninas. A gente está fazendo hoje uma linda mochila de boneca. A Mara vai mostrar pra vocês ali, ó. Uma mochilinha de boneca. Essa modelagem, sim, ela é free. É free. É free. No início da tarde estará disponibilizado o molde. Eu estou finalizando aqui a digitalização pra vocês receberem no tamanho bem certinho, tá? Sim. Então, no início da tarde, fiquem de olho. Vai estar... O link pra baixar essa modelagem vai estar na descrição desse vídeo e também no vídeo do YouTube. Porque depois que termina a aula aqui, eu já posto essa aula no nosso canal do YouTube. Então, pra quem quiser assistir depois lá, né? Olha só. Aí, o que foi que eu fiz aqui, ó? Pra quem perdeu agora, quem chegou agora, eu vou repetir o procedimento, né? Para a outra parte. Bom, mas o que foi que eu fiz aqui? Então, eu costurei, ó. Eu costurei o fundinho. Porque vocês sabem, vocês sabem como a gente gosta de surpreender. Não é? Então, bora compartilhar pras amigas, bora marcar as amigas. Isso aí. Pra aumentar o nosso alcance. Certo? Olha aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Costurei o fundinho, né? E deixei mais ou menos dois centímetros aqui abertinho. Ok? Então, nós temos essa parte aqui, que é o forro, que nós vamos reservar. Vamos... Podemos até desvirar já o forro. É isso. Aqui, ó. Quando você fizer o forro, olha aqui, ó. Faz o forro. Aqui, ó. O que que você vai fazer? Você já desvira o seu forro, pra ele ficar na nossa posição de trabalho. Ok? E vamos deixar aqui reservado, né? E vamos agora pegar. Como eu gosto de surpreender. Quando você vê seu molde, gente, você consegue imaginar que isso daqui vai virar uma mochila, né? Bom, o que que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui a fita... O que que foi? Chifre, tá cochichando. O que que foi? Se eu vi, eu não entendi. Pode falar. Pode. Me deu uma ideia. Me deu uma ideia. Agora me deu uma ideia. Vai, diga, diga. Vamos prender a fita primeiro, pra ser mais fácil pras meninas. Eu ia fazer depois. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Porque eu sei que senão vai dar um nó. Vai dar um nó nas cabeças. Ok. Isso aí. Isso aí. Então, olha só. Então, o que que nós temos aqui? O nosso molde. E na nossa mochila, nós vamos querer o quê? Que as nossas alças, que são as fitas, fiquem embutidas na parte de baixo. Então, o que que a gente vai fazer? Lá no seu molde, o que que nós vamos fazer assim, ó? É sempre bom a gente dobrar o molde no meio, né? E fazer um friso aqui, ó. Pode ser com a unha, com o ferro. Para que fique marcado a região centralizada do nosso molde. E você vai observar lá na sua folha de molde, que tá bem marcadinho, o posicionamento da fita, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós temos aqui essa parte. A gente vem aqui, mais ou menos, nessa região central. Só que eu tenho isso marcado no molde, ok? Você deixa, mais ou menos, um centímetro daquela região... Daquela região... Ai, caiu a fita! Daquela região centralizada, do meio. E nós vamos posicionar a nossa fita aqui, ó. Né? Nós vamos posicionar a nossa fita aqui, ó. Então, olha só. Eu deixei da região mediana, que eu marquei, meio centímetro da fita. Aí, a gente vem aqui, posiciona. Já vou mostrar. Posiciona a fita de maneira geral. O importante é que você centralize. Pera aí que eu já mostro, gente. E não faça nó na fita, né? É, e nem embole, né? E nem embole essa fita. Então, olha só. Vou mostrar aqui com bastante atenção, que eu escolhi a minha fita. Gente, eu amo fita de gorgurão. Ela dá um toque muito especial, certo? Então, observem aqui. Eu posicionei... Olha ali, ó. Eu posicionei a fita simetricamente, tá vendo? No molde, a gente tem essas marquinhas. Segurei ali com o alfinetinho, tá vendo? E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar. Pra essa fita ficar bem posicionada, a gente pode deixar com o alfinetinho. Ou passar uma costurinha aqui. Você escolhe, certo? Mas aí, tá. Deixa essas fitas aqui penduradinhas pra não dar confusão, tá bom? Vamos deixar com o alfinetinho mesmo. Aí, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no forro, ó. Nós vamos dobrar direito com direito dos tecidos. Olha lá. E vamos do mesmo jeitinho, né? Olha aqui, ó. Nós vamos do mesmo jeitinho, ó. Costurar essa região arredondada. Mantendo também a nossa margem de meio centímetro. Viu como é simples fazer a mochilinha? Enquanto a Mara costura ali, eu vou só responder. A Débora me pediu aqui. Silvia, a revista não tem a número 2? Débora, o que acontece? A número 2, a revista Dora, ela se esgotou. Ela se esgotou ainda na Mega Artesanal do ano passado. E agora ela é um e-book, tá? A gente não tem mais ela em formato físico, mas ela está em e-book. A gente teve muitos clientes já que pegaram esse material. Tu recebe ela, a gente faz via Hotmart, né? Tu recebe esse material em alta resolução. Tu baixa pro teu computador, pro teu celular e pode levar em algum lugar pra fazer a impressão se você quiser. Ou fazer a impressão em casa mesmo, tá? Então, a gente só tem ela em e-book no momento. Então, observem aqui. Todo mundo que é a revista da Dora, o que eu falo, todas as revistas são especiais, né, Silvia? Todas são especiais. Então, olha só, todo mundo que é a Dora, que é a Dora, acabou fisicamente. A revista número 3, que é simplesmente maravilhosa, ela está praticamente esgotando, né? Então, pra você que deseja ter toda a nossa coleção, bora correr pra ter, pra faltar na coleção somente a revista número 2, né? Na semana seguinte, estaremos lançando a revista de número 9. Então, gente, é uma coleção maravilhosa. Vocês não estão entendendo. As revistas são um aprendizado puro com relação à modelagem, novos corpinhos de bonecas, novos formatos, novas ideias. E você se encanta com as revistas. Então, o que é que acontece? Elas vão acabar. Então, tratem logo de garantir as revistas físicas que ainda existem. Porque a tendência são todas as revistas esgotarem, certo? Então, só terminando aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu realizei a costura aqui, né? E já posicionei as fitas, certo? Então, deixa a Silvia vai dar uma palavrinha ali. É, é só pra responder, já que tu tá falando da fita, a Marta pediu aqui, qual a largura da fita? É. O nosso gorgurão de 2 centímetros, mas não necessariamente a pessoa precisa. De ser uma fita larga. E tem uma outra ideia também, que a gente acha legal, né? Que a gente tava comentando. Você pode fazer, não só usar a fita, que a fita aqui é mais prático. E a ideia que eu quero dar pra vocês é exatamente de uma mochilinha que é simples, que dá um efeito maravilhoso. Você pode fazer essas tiras também usando o próprio, fazer uma tira dupla, usando o próprio tecido que você estiver fazendo na sua mochila. Que vai dar um toque bem especial também, certo? Então, olha aqui, certo? O que que nós vamos fazer agora? A sequência é a mesma que eu fiz pro forro. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir aqui, ó, olha aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu vou abrir aqui e vou centralizar. Lembra que eu fiz uma marquinha aqui, ó, centralizando o fundo? Então, eu vou centralizar aqui. E a vantagem de você colocar as fitas aqui, ó, a vantagem de você colocar as fitas aqui, colocar antes aqui vai facilitar o seu trabalho. Aqui é o fundo da nossa mochila. Aqui não vai ter a aberturinha, não, porque a aberturinha ficou lá no forro, ok? Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos costurar de ponta a ponta. Por exemplo, com relação às nossas revistas, que são projetos belíssimos, gente, o nosso preço, ele é imbatível. As primeiras revistas custam 18 reais e as revistas do ano 2020 custam 20 reais. Só respondendo algumas pessoas que chegaram aqui um pouco atrasadas, que ficaram um pouco perdidas. Meninas, essa mochila, ela não está nas revistas, tá? Sim. Então, assim, vamos só separar as coisas. Essa mochila é uma mochila que a Mara está ensinando para nós no programa Feitiços com Maracolto. A gente vai disponibilizar o molde para vocês, provavelmente agora no início da tarde. O link para baixar o molde já vai estar na descrição desse vídeo e também na descrição do vídeo que eu vou colocar no YouTube, tá? Então, não se preocupem, tá bom? E qualquer dúvida também eu estou no WhatsApp. O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. E, como eu falei, a gente está fazendo uma mochilinha de boneca de um tamanho médio que você pode colocar em todas as suas bonequinhas, tá? A Mara vai mostrar para vocês ali enquanto ela faz... Olha só! Que bonitinha as mochilinhas. Então, você vê que simplicidade que é fazer essa pecinha. Você pode fazer em série, né? Silvia, vou dar aquela ideia que eu falei. Gente, se vocês fizerem essa mochilinha com tecido de Natal, você pode encher a árvore de Natal de mochilinhas com tecido de Natal e aqui dentro colocar presentes e surpresinhas. Olha só que ideia legal, né? Para as meninas que... Todos os que tiverem dúvidas sobre as revistas, tá, meninas? Eu vi que a Mara comentou ali o valor para vocês. Depois, a gente consegue o frete, a gente consegue mandar esse material como material didático pelos correios. Então, a gente consegue um frete bem legal, tá? Num valor bem legal. Então, para quem é do norte, do nordeste, que às vezes deixa de comprar... Acha que vai ser caro? Porque vai ser caro. Conversa comigo lá no Whats. Me pede, tá? Porque a gente consegue, assim, como é revista, é material didático, a gente consegue um valor bem legal. Também para quem é bem longe. A gente está com promoção, a gente está com combo. As quatro revistas de 2019, eu ainda estou com promoção no combo. Então, já com o frete incluso, né? Nesse combo. Então, quem quiser maiores informações, entre em contato comigo no WhatsApp. Eu vou colocar aqui na descrição também, nos comentários e na descrição. Então, fiquem bem à vontade, tá bom? Olha aqui. Olha aqui. Então, gente, aproveitem mesmo as revistas. O que eu fiz aqui, ó. Costurei, né, ó. Costurei a faixa lá embaixo, certo? Aí, o que a gente faz agora, ó. A gente vai colocar, posicionar a fita lá pra baixo, pra não acontecer nenhum acidente, né? E nós vamos, lembra que a gente desvirou o forro? Então, aqui a gente está fazendo um pouco diferente do que a gente fez da outra vez. O que a gente faz das outras vezes? Nós vamos pegar agora essa parte aqui, né? E nós vamos colocar... Nós vamos colocar... Nós vamos colocar... Nós vamos pegar aqui, ó. E vamos colocar o forro dentro. Lembra que a gente colocava o contrário. Nós vamos pegar o forro, que foi desvirada. Essa parte não foi desvirada. Nós vamos posicionar o forro aqui dentro agora. Observem que é um pouco diferente de como a gente fez antes, das outras vezes. Por quê? Por causa das fitas. Nós temos que proteger as fitas, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai estar coincidindo o que também? Nós vamos fazer... Procedendo dessa maneira, nós vamos estar coincidindo direito com o direito dos tecidos, né? Aqui que nós vamos colocar aqui agora. Nós vamos posicionar, ó. Com o nosso amigo alfinetinho. Nós vamos posicionar as costuras, né? Que é o local da costura ali da barriguinha da mochila. E temos que posicionar também, gente, ó. Aquela parte pontudinha, ó. Da parte de trás. Então, a gente vem com o alfinetinho e posiciona ali também. Certo? Aí, o que a gente vai realizar agora? Já vou usar, você já fala. Aí, posicionando todas essas quinas, ó. Posicionando todos esses recortes. O que que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos costurar em todo esse contorno. Então, lembrando que alfinetinhos, que posicionamento, que às vezes a pessoa pode preferir alinhavar. Isso faz toda a diferença no nosso acabamento. Então, agora, olha só. Viram o que que eu fiz aqui, ó? Né? Eu tô coincidindo direito com o direito dos tecidos. Mas o forro, ele tá pra dentro. Por que a gente fez assim, invertido? De outras maneiras que eu aproveitei... Que eu apresentei. É porque eu quero proteger as alças, né? Então, assim, fica melhor, ok? Então, eu vou costurar todo o contorno agora. Mantendo a margem de meio centímetro. E a Silvia está simplesmente louca pra falar. Então, eu dou a palavra para a Silvia. São muitas perguntas, então, pra responder as meninas. Vai lá, que eu vou ouvir essa resposta aí. Vai lá. Me pediram aqui o valor da revista Dora. Então, lembrando, meninas. A revista Dora, a gente só tem ela em e-book, tá? A digital, formato digital, é R$18,00 o e-book da revista Dora. Me pediram aqui também quantas revistas são no total. A Feitiço de Pano já tem oito revistas publicadas. A nona revista a gente vai lançar agora, dia 5 de setembro, tá? A gente só não tem mais o físico. O físico, tá? Todas elas têm e-book e vão continuar sempre em e-book pra vocês. Pra quem quiser formato digital. Mas o físico, a gente só não tem da boneca Dora. Mas todas as outras ainda temos. A Flora tá quase terminando, né? Então, pra quem me pediu aqui valores e tal. Então, da edição número 1 até a edição número 4, a revista é R$18,00. A partir da edição número 5, ela passa a R$20,00, tá? Quem quer o modo físico, pode entrar em contato comigo. Que a gente tem uns valores bem especiais de frete, como eu falei. Então, não se preocupe quem é do Norte, quem é do Nordeste, quem é do Centro-Oeste. Que de repente acha, ah, eu vou pagar muito. Não, meninas. A gente consegue um valor bem legal, porque é material didático. Então, a gente consegue mandar pra vocês com um valor bem especial. Então, não deixem de me perguntar, de me mandarem mensagem pelo WhatsApp. Porque dependendo de quais revistas vocês querem. Pra quem quiser, às 4 de 2019, a gente tá com uma promoção ainda, o combo, tá? Já com o frete incluso. Então, o valor é bem, bem especial. Entre em contato comigo ali, que eu respondo tudo pra vocês, tá bom? Mas, por exemplo, um comentário. Todo mundo tá querendo a revista Dora, porque ela esgotou, né? Porque as outras revistas físicas, no caso, né? São lindas, maravilhosas. Eu não sei dizer qual que é a mais bonita. Gente, espiça aqui. Então, o que foi que eu fiz? Já costurei ali a pá. Ô, Silvia, alguém tá falando aí que tá gostando da mochilinha? As meninas tão achando bem lindas, mas eu não tô vendo tanto comentário, assim. Mas, olha, lembrando, lembrando, eu vi uns nomes aqui diferentes. Porque as mais assíduas, eu já lembro. Já lembro. Mas alguns nomes diferentes, então, pra quem é novo aqui no programa Fetisco Maracolto. A gente tá aqui no Facebook todas as terças e quintas, às 10h30. E também no nosso canal do YouTube. Então, pra quem, ai, eu tô trabalhando, eu perdi, cheguei atrasada, aconteceu imprevisto, e não consegui te assistir. Consegue, sim. Vai lá no YouTube, Feitiços de Pano. Todos os nossos vídeos estão lá. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, olha só. Então, tá. Costuramos ali a parte de cima, ok? O que é que nós vamos fazer agora? Sabe aquela aberturinha que a gente deixou lá no forro? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos pegar a aberturinha que tá lá embaixo, ó. Nós vamos posicionar a aberturinha aqui, ó. E vamos desvirar o conjunto, ok? Então, é isso que eu estou fazendo agora. Ó, teve gente que chegou agora e disse, eu tava que nem louca procurando a live, eu perdi muita coisa. Não perde nada, meninas, tá? Esqueci de compartilhar na página da Mara. Lembrando, esse vídeo, ele fica salvo aqui no Facebook. E logo após terminar o programa, eu já posto também no YouTube. Então, você pode assistir depois de noite, de tarde, a hora que você puder. Então, não perde nada, tá bom? Eu vou até compartilhar, porque vale a pena, né? Não, não vai perder nada. Vale a pena a gente compartilhar, porque alguém pode estar esperando lá. E até, vou dar uma dica aqui pras meninas. Às vezes, as pessoas entram no Facebook, entram aqui na página e não aparecem. Então, tu atualiza a página. Tu dá ali um F5, se tu tiver no computador. Ou um atualizar mesmo no celular. Porque, às vezes, a gente entra um minutinho depois que tu entrou na página. E aí, tu realmente não consegue visualizar. Então, fiquem de ouro. As meninas estão amando, estão apaixonadas pela mochila linda. Uma graça. Adorei. Exato. Aqui, ó, gente. Eu desvirei. Tá vendo? Olha só que bonitinho. Nem eu tô conseguindo compartilhar esse negócio. Esse Facebook aqui tá meio tchu-tchu-tchu. Olha ali. Olha, todo mundo achando lindo. Uma graça. Adornado. Parabéns. Muito linda. Aqui, ó, gente. Aí, o forro ficou pra fora, né? Aí, o que a gente faz? Pra já deixar essa parte pronta aqui, ó. A gente pode costurar. A gente pode costurar esse fundinho aqui. A gente pode costurar a mão. Ou a gente pode vir agora... Aqui, ó. A nossa aberturinha de mais ou menos dois centímetros, né? A gente pode vir aqui, ó. E bem na beiradinha, a gente fecha a nossa costurinha. Ó, todo mundo tá achando lindo, maravilhoso. Tão amando... É uma... É pelo menos. A Aida, não perca os seus lives. Eu amo seus feitiços. Lembrando que eu vi que algumas meninas entraram aqui e não estavam entendendo. E o molde é um e-book. Não é um e-book, não, meninas. O e-book que eu tava falando são das nossas revistas. Depois a Mayra vai explicar um pouquinho pra quem é novo aqui, tá? O molde dessa mochila, ele é um presente nosso pra você. Ele é free, tá? A gente só... Eu só tô terminando... Eu tô finalizando, né? A parte de digitalização pra ele ir no tamanho correto pra vocês. Então, aguardem. A partir da primeira hora da tarde já vai tá na descrição aqui desse vídeo. E também no vídeo no canal do YouTube, tá bom? Então, fiquem bem tranquilas. Então, olha só. O que que eu fiz? Então, eu desvirei todo aquele conjunto. Certo? Olha, a Elia que pediu se dá pra fazer pra criança. Claro que dá, Elia. Nossa, aumenta. Todas as nossas modelagens. Se tu tem como ampliar... Não, essa model... Tu pode ir numa gráfica e pedir pra ampliar isso aqui em 5 vezes, 10 vezes. Aí você calcula o tamanho na dobra. Vamos fazer uma mochilinha pra um bebezinho, por exemplo. Maravilhosa a ideia. Não, e a produção, né? Só um detalhe. Quando você for fazer, você tem que colocar uma alça mais resistente. Aí você faz uma alça com o próprio tecido. Eu queria que vocês vão ver que a modelagem, ela é top demais, né? As meninas estão achando muito bonita. É muito simples. Tem gente aqui que me diz... Ai, o Facebook não me avisou. Por isso que eu disse, meninas, é uma dica. Eu não tô conseguindo compartilhar, Silvia. Às vezes isso acontece mesmo. Então, quando chega pelas 10h30, se tu entrar na página e não ver o vídeo, tu dá um atualizar que muitas vezes a gente entra nesse meio tempo que tu entrou e aí acaba que vocês demoram pra ver o vídeo. Mas a gente sempre tá ali, tá? Se a gente não está, a gente sempre avisa pra vocês. Olha a ideia da Maristela. A gente teve essa ideia, Maristela. Mas pra aula a gente acabou não fazendo pra não complicar pra vocês. Ah, é? Ela disse, quem sabe fazer de jeans? Ah, de jeans. Ah, de jeans. Eu tô aqui também. Você pode... Vou te dar uma outra ideia de você fazer bolsinho, tá? Olha aqui, gente. Então, o que nós vamos fazer agora? É muito importante que nas nossas bolsas a gente venha a rebater a costura quando tem a união do tecido com o fogo, porque isso dá um charme todo especial. Então, você vai... Nós vamos rebater essa costura, né? Que é fazer o pês-ponto aqui. É o pês-pontinho. Enquanto isso, eu vou agradecer até a Ana Paula, que ela botou, se você for inscrito na página do YouTube, tu recebe a notificação. Então, olha, pra quem... Mas o YouTube não é ao vivo, né? Não é ao vivo. Mas eu sempre posto lá. Então, de repente, vai lá no nosso canal, se inscreve. Porque se tu perder aqui no Facebook, tu pode assistir lá no YouTube. Não vai assistir ao vivo. Se inscreve na nossa página. Exatamente. Ó, tô fazendo agora o nosso pês-ponto. Olha, já tem gente aqui que diz que vai fazer de jeans com forro xadrez. Uau! A gente quer ver essas mochilas prontas, hein? Fica lindo. Você veio, é só ampliar. Nós desenvolvemos esse molde pra vocês com todo carinho. Ó, a Claudina diz que já tá com tudo pronto lá pra fazer uma pra Melissa. Uh, Melissa vai adorar. Ei, Melissa! Beijo da Tia Mara, meu amor! Que linda, é a nossa aluna mais jovem. Presente em todas as aulas. Olha, as meninas estão achando um feitiço fantástico. É, a gente é muito simples. Amando! Não, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o que que é a modelagem. É um recorte. Apenas um recorte. Onde você dobra nas laterais, que seria a frente, depois faz o fundo, depois faz o foco. Olha que lindo, João! Isso aqui é pra dar alta produtividade. Olha que lindo, a gente adora essas mensagens, meninas. A gente fica muito, muito, muito feliz. Olha, a Mércia colocou aqui. Eu fiz a camisa do Teodoro para o boneco da minha neta. Ficou lindo! Ó, que lindo! Cadê que nós não vimos? Cadê que ela não mostrou? Meninas, lembrem, lembrem. Tudo que vocês fizerem, se vocês postarem, marca fitiços de pano. A gente ama! A gente adora ver, então... Muita gente tá mandando no nosso canal do WhatsApp. Isso, pode mandar pelo WhatsApp. Mas eu digo assim, quem for postar, se de repente for postar no Instagram ou no Facebook, bota lá, arroba fitiços de pano. A gente adora ver o que vocês fazem, tá bom? Ó, as meninas estão amando a mochilinha. Uhul, tá ficando muito lindo! Ah, tem gente aqui. Pena que eu não pude assistir. Lembrando, meninas, sempre fica o vídeo gravado, tá bom? Esse aqui da mochilinha é muito... Fofo! Sempre fica gravado. Eu vi que hoje algumas pessoas disseram que o Facebook não tava deixando entrar, mas assim, sempre fica gravado, tá? O Facebook tá escrito mesmo, difícil mesmo aqui. Então, pras meninas que estão que perderam o início da aula, vai tá no YouTube, vai tá aqui no Facebook. Gente, olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então, eu fiz o quê? Olha, observem. Eu fiz o pês-ponto. Vamos cortar as chuchinhas. Ó, a Ana disse que os nossos trabalhos são... São... Deixa eu ver aqui que eu perdi. É feito com muito... São riquíssimos de detalhe. Olha que bonito. E detalhe, outra coisa. São únicos, né, gente? Vocês podem olhar que todo o aprendizado que eu passei pra vocês, desde lá do início da pandemia, de como fazer os vestidinhos, as roupinhas, foi um aprendizado totalmente único. Isso. Totalmente inédito aqui no Facebook. Inédito. É um legado que eu deixo pra vocês, fazer essas roupinhas duplas, né? Então, olha só. Lembrando, já que a Mara falou dos programas, né? Quem é novo aqui, gente, e quer conhecer um pouquinho mais a Feitiços de Pano, de repente não ouvi falar. A Feitiços de Pano tem 11 anos de mercado e um pouquinho mais de vida, de ideia, né, de projetos. Então, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, Feitiços de Pano. Vocês vão ver todos os programas que a gente já fez, as modelagens que a gente já deu, tem na descrição. Então, assim, a gente fica muito feliz. E vê, deixa eu mostrar aqui. Se vocês forem lá no nosso canal, assistam as aulas, façam as roupas, postem as roupas, marquem a gente. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão levando esse conhecimento adiante e não dentro de uma gaveta. Quantas vezes a gente fala... Igual, por exemplo, esse aqui é o nosso vestidinho que a gente apresentou no programa, foi uma das peças mais... Foi um dos vídeos mais acessados no canal do YouTube. Esses vídeos também estão aqui no Facebook, só que eles perdem com tantas outras... Com tantas outras... É... 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 Postagens, né? Então, lá no YouTube eles estão em... Ó, tem esse vestidinho aqui, todo duplinho. Esse aqui arrebentou, gente. Arrebentou. De tanta visualização, de tantas pessoas que fizeram. Todo duplo, com acabamento perfeitinho. Então, vocês correm lá pra aprender. Olha só o que a gente ensinou também. A gente ensinou a fazer... A gente ensinou a fazer botinhas, sapatinhos com perfeito acabamento. Com palmilhas, duplos, de vestir... Chapéu duplo. De vestir de calçar. Chapéu. Foi tanta coisa que a gente ensinou no nosso programa. Olha, tudo duplo. Então, é um legado, é um aprendizado que você vai levar pro resto da vida, né? E essa modelagem... A menina, você saiu linda aqui. Essa modelagem da mochilinha, que daqui a pouco vai estar disposta pra vocês. Esse daqui, nós desenhamos com todo o carinho. Então, vamos continuar, que a mochilinha não acabou ainda. Gente, olha só. Então, o que que nós temos agora? Eu desvirei o conjunto e nós temos aquela alça pendurada ali. Certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Esse comprimento da alça, pra esse tamanho de mochila, eu indiquei 44 centímetros de fita. Mas, você pode fazer um pouco maior, se a sua boneca necessitar. Ou menor. O que que você vai fazer aqui agora, ó? Essa parte de baixo da fita, é muito importante que você marque o meio dela. Então, olha aqui, ó. Então, você pode pegar um alfinetinho aqui, ó. E marcar com o alfinetinho esse meio, ok? Ó. Marcar com o alfinetinho esse meio. Aí, o que que você vai fazer agora? Aqui, ó. Isso daqui é a bolsa da sua mochila. A bolsa, a tampa, a tampa. A tampa é boa, né? A tampa é de garrafa, né? Olha só. Aí, você vai vir aqui e vai fazer essa dobra, certo? Porque aqui, nessa região, você vai costurar o seu cochete, né? Cochete de pressão, certo? Então, eu tô fazendo esse movimento pra você entender que agora eu vou te mostrar na parte de trás. Então, essa fita que tá solta aqui, ó, que a gente marcou a metade ali, o que que nós vamos fazer? Nós vamos posicioná-la aqui, ó, bem no meio. Olha aqui, ó. Nós vamos posicionar essa alça aqui bem no meio. E nessa região aqui, nós vamos costurar, nós vamos costurar a mão mesmo. Nós queremos que essa alça fique presa. Bom, deixa eu mostrar aqui a alça pronta pra vocês entenderem melhor. Ó, então, aqui eu costurei um botãozinho e fiz com que a alça ficasse presa aqui, ó. Então, ela ficou assim, correto? Então, eu separei aqui um botãozinho. Isso. Né? Eu separei aqui um botãozinho. As meninas vão ver que a gente fez uma dobrinha, né, na fita. Como a gente fez uma fita muito larga, às vezes dá uma dobrinha, uma frente de dia só pra não ficar, né, o botão perdido, né? É que como a nossa fita era um pouco larga, em vez, eu fiz uma pequena dobra aqui na fita e posicionei o botão. Se a fita for mais estreita, não precisa de você fazer isso. Mas o mais importante aqui é essa centralização do nosso alfinetinho, que é metade da fita, porque você não vai querer uma alça maior que a outra, né? Aí, você vem lá, ó, aí tá tudo posicionadinho aqui, tá tudo bem certinho. Aí, eu tiro o alfinetinho, ó, tirei o alfinetinho, deixa eu mostrar aqui melhor. Tô guardando bem o meio, ó lá. Fiz uma pequena dobrinha na fita. Ai, escorregou. Fiz uma pequena dobrinha na fita ali e eu vou vir agora e vou costurar o botãozinho, enquanto a Silvia vai dando mais recadinho. Ai, olha, a Cláudia colocou aqui, ela disse, eu aprendi muito com vocês. Agora, eu entendo o passo a passo das revistas com muito mais facilidade. Muito obrigada. É, e outra coisa, porque nas revistas, né, Cláudia, o que nós temos nas revistas? O que a gente apresenta na revista? Ih, Silvia, dá um nozinho aqui pra mim. É só pra mim, é só pra mim, um nozinho bonitinho. Só pra mim não perder meu meio, ó. Vou costurar o botãozinho ali, agora na parte de trás. Sabe que programa calmo, né, Silvia? Olha, nós chegamos em um meia-meia. Ui, hoje o pessoal, é porque nós estamos mostrando uma novidade, né, as pessoas gostam. Olha, se chegar a 200, pode ser que eu libere o sorteio. Não pode ser não, com certeza, né? E sabe de uma coisa? Mas você nem sabe se eu tô boazinha. Silvia, vamos ser boazinha com elas hoje? Só porque hoje... Tu vai liberar? Não, eu vou, já tá liberada agora. Sério? Liberei agora, Silvia. O que nós vamos sortear? O que nós vamos dar de presente? Agora a gente tem que pensar o que nós vamos liberar de sorteio pra elas. Mas atenção, o sorteio é só pra quem permanecer até o final da aula. E pra quem compartilhou, hein? Que eu vou lá, eu vou lá e bisbilhota, eu vou lá e bisbilhota lá na página. Se não compartilhou... Bisbilhota pra esse, não compartilhar não vale. Aqui, ó. Peguei aí o botãozinho, né? E agora eu vou costurar aqui o nosso botãozinho na mochila. Eu acho que a gente pode mandar uma revista. Qual, Silvia? Ah, e quem sabe? Pode ser que até... Será que a gente libera? Será? É. Será? Você vai dar essa ou essa? Ah, não sei. Tem que dar que estiver mais bem feitinha, porque aqui eu rastrei um pouquinho, né? Ih! Não sei. É que a gente libera, mas aí nesse caso a pessoa tem que pagar o envio, né? É. Igual a gente podia dar mais presentes, né, Silvia? Não sei. O que que tu acha? Vamos pensar. Vamos pensar. Nós estamos pensando aqui. Nós estamos pensando aqui, gente, qual vai ser o sorteio de hoje. Uhul! Vamos ver. Aqui, ó. As meninas são dando um go. E amei essa mochila muito linda. Que fofa essa mochilinha. É. E a praticidade de fazer, né, gente? Igual eu falei assim. Imagina você fazer uma mochilinha dessa, gente. Não aguento, não. Com tecido de Natal. Aí você pendura um nó de mochilinha na árvore. Olha a Mara aqui. Ela botou assim. Ela disse, dá para fazer um porta-moedas e colocar um mosquetão para chaveiro. Olha! As meninas já estão dando mil e dez. Aqui, gente. Olha que graça que fica. Olha que graça que fica. Então, na parte de trás... Tá vendo a facilidade de fazer a alcinha? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Que alcinha. Viu como é que ficou bonitinho? Então, são essas ideias que diferenciam o nosso trabalho. Afinal de contas, detalhes são feitiços. Os feitiços são detalhes. Então, olha só para você ver. Olha só que coisa mais fofinha. Então, nós temos a nossa mochila aqui. Qual que é a próxima porta? Silvia! Não tem? Ah, tem o botão aqui. Ai, meu Deus. Olha, as meninas, as meninas, elas estão aqui. Eu quero sorteio. Já foi liberado o sorteio, para quem ficar até o final da aula. E tem que ter compartilhado, hein? Porque eu vou lá, eu fico de olho. Eu fico de olho. Não vá pensar que eu não olho. Eu vou lá na página de você. E tem que ter compartilhado em modo público. Nós estamos decidindo o que nós vamos dar de presente para esse povo. É melhor dar uma revista mesmo. Tem que ser a revista, né? Porque a revista a gente manda. Isso aí. Então, a revista... Ó, vou costurar agora o botão ali, gente. Naquela parte da frente. Aproveitar bem a minha aula. As meninas estão aqui. Sorteia a mochila. Eu quero a mochila. Ah, o problema de sortear a mochila é que ela vai como pacotinho, né, gente? Aí, o envio ficaria... Eu tenho uma ideia que eu tive com as meninas lá na outra live. As meninas lindas. Que elas sorteiam várias coisas durante a live, entendeu? Porém, o ganhador tem que pagar o envio. Porque, às vezes, o envio fica caro. Se eu sorteio a mochilinha, por exemplo... Que eu acho que é uma ideia bem legal, né, Silvia? Por exemplo, se eu sorteio a mochilinha... A pessoa tem que pagar o envio, né? Porque o envio fica com um custo maior. Porque ela vai como pacotinho. As nossas revistas a gente manda e não cobra o envio de vocês. Porque vai como material didático. E a gente tem um convêniozinho ali com o correio. Então, eu consigo um preço legal. As meninas aqui, agora choveu o comentário. Linda, fofa, quero a mochila. Quero a mochila, todo mundo. Olha que graça. E nós não temos uma fibrinha aqui, ó. Que ela tá murcha, né, gente? Então, olha só como que ela fica. Olha que bonitinha. Aí, agora aqui, ó. Eu já costurei o botãozinho escolhido. E nessa direção aqui, nós temos que costurar o conchetezinho. Ideias pra essa mochilinha. Ideia número um. Pro Natal. O que a gente vai fazer pro Natal? Você faz uma mochilinha com o tecido de Natal. E com essa alcinha, assim, você enche a árvore de Natal de mochilinhas, né? Aí, dentro da mochilinha, você pode colocar surpresinhas pro Natal. Fica bem legal, certo? E também, como eu fiz aqui. Você pode fazer também um bolsinho. Pode colocar um bolso na sua mochila, né? Que vai ficar um charme também. Você pode desenhar o bolsinho. Olha só. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha as meninas aqui. Todo mundo quer fazer pras netas. Todo mundo vai fazer pras suas bonecas, pras suas netas, pras suas filhas. Olha a mochilinha. Então, gente, você enche de acessórios, enche de coisinhas. Ó, todas essas coisinhas aqui, no nosso site, a gente tem mais de 650 produtos, né? No site é arroba feiticosdepano.com.br, né? Então, olha só pra você ver. Você vai enchendo de detalhes. Olha que bonitinho esse que eu coloquei aqui, olha. Que é um coraçãozinho. E isso dá toda a graça pra sua revista, certo? Então, aqui, ó. Nossa, as meninas estão... Eu quero, eu quero, eu pago, eu quero, eu pago. Então, acho que a gente pode fazer assim, ó, Mara. A gente vai sortear a mochila, né? Se a guerredora, de repente, não quiser pagar o... Mas a gente manda uma revista. Pode ser? Pode. Pode ser, pode ser, menina. Pode ser. Aí, assim, então, aqui daí a gente não vai exigir de ninguém, né? É só se a pessoa quiser mesmo, a gente não é obrigada, né? Olha só, mas nós vamos fazer, nós vamos fazer o certo, né? Nós vamos sortear a mochilinha essa. É, porque aqui as meninas querem a mochila. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear a mochila xadrezinha. Isso. Por quê? Porque ela já vai toda decoradinha. Isso aí, é isso aí. Se o ganhador falar, eu prefiro a revista, aí pega a revista, né? Isso? Isso, pode ser, eu acho que fica bom, né? Aí também, a pessoa pode me falar aí de quanto dia é. Então, eu vou querer a mochilinha. Ó, as meninas gostaram. Oba, ótimo, pode ser, muito bom. Muito bom, perfeito. Eu acho que vamos fazer assim, aí a pessoa não se sente na obrigação, um presente vai ganhar. Um presente vai ganhar, a pessoa escolhe. Então, eu vou preparar aqui, vou preparar. Mas se a gente mandar a mochilinha, nós vamos colocar mais presente aqui dentro, vamos, né? Ah, eu acho que eu vou botar ali dentro, acho que a gente bota ali na mochila. Bota, né? Então, eu vou fazer o seguinte, já que essa aqui vai ser a mochilinha sorteada, eu vou tirar a fibra, que ela ficou gordinha aqui. Vou colocar na mochilinha que eu fiz hoje, olha só. Ó, depois eu vou costurar essa pontinha. Gente, mas olha só a graça que fica a mochilinha bonitinha. As meninas, todo mundo aqui, pode ser, pode ser, pode ser. Então, ó, vou fazer o sorteio aqui. Tem que ter compartilhado. Lembra, lembra, lembra. É uma boa ideia, Silvia. Porque nessa casa tão cheia de coisa, a gente podia fazer assim agora. A gente podia sortear as nossas peças. Né? Eu acho. Não é uma boa ideia? Nós vamos pensar nisso. Nós vamos pensar nisso. Nós vamos pensar nisso. Olha que bonitinha aqui. Certo? Lembrando, né, que as meninas não precisam se sentir, né? A ganhadora não precisa se sentir na obrigação, gente. Mas eu vi que várias aqui botaram. Pode ser, pode ser. Ó, tem corrigir esse defeitinho aqui que eu costurei. Vou corrigir. Corrigir o defeitinho. Pra quem receber, toda bonitinha, né? Foi, é. Ó, esses apetrechozinhos aqui, todos tem no site, ok? Né? E é óbvio que eu vou enfeitar mais essa mochilinha pra ganhadora. Com certeza. Então, então, o que é que nós vamos falar agora? Tô preparando aqui. Ah, você vai pensar no início da tarde terá o nosso mod, é que é de um tilt lá, ó. De um tilt, certo? E também o frete, assim, igual se o frete for pro Nordeste não vale a pena, porque pro Nordeste chega a 80 reais o frete. Ó, enquanto a Mária vai falar ali das revistas, eu só queria complementar aqui as meninas. Então, pra quem chegou agora, meninas, o molde da mochila é free. É um presente pra todas vocês que estão assistindo o programa Fetisco Maracolto, tá? A gente só teve um pequeno atraso da digitalização, porque eu gosto de fazer bem certinho pra chegar no tamanho original pra vocês. Então, no início da tarde vai estar na descrição deste vídeo e também na descrição do mesmo vídeo no YouTube o link pra vocês baixarem, tá bom? Alguém me pediu aqui o site. O nosso site é www.feeticosdepano.com.br. Tem na descrição do vídeo e o nosso WhatsApp também, pra quem quiser ter qualquer dúvida. Né? Então, olha só, meninas, mostrando mais uma vez a minha paixão, a nossa paixão, o grande sucesso da Feitiços de Pano. É o nosso material totalmente editado, totalmente caprichado. Então, nós temos aqui, ó, a nossa revista, que foi a última que a gente lançou, que é a revista número 8, Lívia e Sua Fadinha. Então, eu queria mostrar pra vocês, ó, como é o acabamento interno da nossa revista. Não é simplesmente uma revista, é um projeto completo. Todo desenhado, todo fotografado, com uma modelagem tamanho real, bem caprichadinho. Então, olha só o capricho das nossas revistas. Bom, então, nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco. Eu tô preparando aqui. E depois do sorteio, Silvia, eu gostaria de mostrar pra elas aqui, gente, vocês não tão entendendo. A Silvia, aqui atrás de mim, eu tenho um painel. E ela arrumou ontem, ela arrumou ontem, o painel com todas as nove bonecas de nossa revista, né, lembrando que na semana, que já sortiu aí? Ó, eu sortiei. Ai! E eu vou verificar. Ai, se foi compartilhador. Se a pessoa compartilhou. Tem que compartilhar em modo público. Em modo público. Em modo público. Ai, Jesus. Eu vi bilhoto lá, eu fotrico ali. Ai, Jesus, que eu tô vendo ali. Aparece o nome da pessoa. Compartilhador, compartilhador, né? Vai lá, Silvia. Peraí, que eu estou vendo aqui, se a pessoa compartilhou. Imagina perder essa chance porque não compartilhou, eu não acredito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, compartilhou aí. A Silvia tá verificando, né? E eu queria mostrar pra vocês, depois do sorteio, o nosso painel aqui atrás. Maravilhoso, que é um painel de sonhos, né? São as nove bonecas que desfilam na capa de nossas revistas. Ah, peraí. E lembrando que na semana que vem estarão todos convidados, porque eu não tenho a data certinha ainda. Estão todos convidados para a nossa festa da boneca Lorena. Essa daqui é a nossa próxima boneca. Enquanto a Silvia faz o sorteio, eu vou mostrando, né, Silvia? Ó, compartilhou! Compartilhou! Já temos aqui um ganhador! Compartilhou! Já temos agora, gente. Olha o que é isso aqui, gente. Então, nós vamos mostrar aqui. Nossa revista número nove. Uhul! Ah, o tamanho dessa boneca, o tamanho dessa boneca aqui, ela chega a quase cinquenta centímetros. Pouquinho mais, eu acho. Pouquinho mais, né? Olha que lindíssimo, ok? Ganhador ali! E o ganhador tem que estar presente até o final da aula, hein, gente? Eu quero ver, eu quero ver. O comentário dela não dá pra ver. Por quê? Então, realmente, ela botou algum coração, alguma figurinha. Porque, assim, tem quatro pontinhos. Então, provavelmente, é um desenho... Valendo a mochilinha da loja. Da loja. Tô meio foda. Da aula de hoje. Da aula, lembrando, né, que a pessoa, a gente vai entrar em contato, daí, pra ver a questão do envio, né? Então, quem ganhou foi a Kátia Dias. Kátia Dias! Olha lá, amor. Será que dá pra elas verem ali? Acho que ela vai ficar, talvez, ao contrário. Kátia Dias, você ganhou a mochilinha! Vamos ver se a Kátia tá aí. Deixa eu ver se aparecem meus comentários aqui. Ai, ai, ai. Cadê a Kátia Dias? Vamos ver, vamos ver. A Lorena é muito linda mesmo, gente. Enquanto ela vai... Cadê a Kátia Dias? Um, dois, três. Eu vim aqui. Aqui, apareceu! Apareceu a Kátia! Oba! Kátia? É, ganhou a Kátia. Kátia, de onde que você mora? Diga a cidade de onde está falando. Deixa eu ver se eu consigo ir pelo Facebook, mas acho que eu não vou conseguir descobrir. Tô aqui, Kátia, você ganhou a mochilinha. Só que tem que pagar o frete. Mas a gente conversa com nós ali. Se você, de repente, não quiser, não se sinta na obrigação, a gente te manda uma revista de presente. Você pode trocar. Sem presente, não fica. Você pode trocar. Né? Kátia ganhou, ok? Mas nós vamos ter mais sorteio. Agora vai ser assim, Silvia. Nós vamos dar a nossa peça de presente. É uma boa ideia. Eu acho. Eu acho. É uma boa ideia. Ainda mais que vai ter as peças de Natal. E o de janeiro, ela disse. Do Rio de Janeiro. Ah, então o frete não é caro, não. Rio de Janeiro, Kátia, frete não é caro, não. Mas entra em contato conosco, tá bom? Aí você fala o que você quer e vai também que a Kátia precisa de algum produto, precisa de alguma coisa. Isso, pra gente botar junto. Fica bem à vontade. E a gente até negocia. Vai que ela faz uma compra ali e a gente ganha até o frete. Isso, a gente negocia. Então, entra em contato com a gente, né? É. Então, se por acaso, né, a gente entra... Então, eu não sei o dia certinho ainda, porque... Mas provavelmente vai ser na sexta-feira, tá? Nós vamos ter a nossa oficial festa de lançamento de nossa revista. Nós vamos ter o tema para a Lorena. Vai ser um chá da tarde bem especial. Onde nós vamos fazer o lançamento da revista de número 9. E vocês todas serão minhas convidadas. Vocês terão o convite presente aqui no Facebook, né? Só falta a confirmação da gráfica. A nossa revista já está prontinha, já está editada. Só falta a confirmação da gráfica. Da gráfica pra não poder lançar a nossa festa de lançamento da revista número 9. Lembrando que eu amo vocês e que eu vou finalizar agora. Isso. Vou tirar o celular daqui pra dar aquela confusão, né? E eu vou encerrar, né? Já mando meus beijos e feitiços aqui. Eu vou querer mostrar pra vocês, porque ficou tão bonito, tão organizado. Ai, meu Deus. Deixa eu arrumar essa aqui pra ficar organizada. Enquanto isso, eu só vou dar um tchau. Ela estava em pé? Vou dar o meu tchau daí, sim. Ela estava num pedestal. Cadê o pedestal? Silvia, eu estou ficando louca. Aqui, gente. Ela esconde as coisas e depois ela não... Até pra quem não conhece, né? É um design feitiço de pano. Olha só que bonitinho. É o nosso pedestal. Esse aqui é outro produto que a gente vende bastante, né? Então, eu vou dar o meu tchau. As meninas já sabem que o meu tchau é cheio de informação. Vai o tchau da Cíntia. Então, meu tchau pras meninas, né? Pra todas as meninas que já nos conhecem. Pra aquelas que não nos conhecem também. A gente está sempre disponível no WhatsApp. Então, lembrando, o WhatsApp está ali nos comentários fixados. E também na descrição. Então, qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, meninas. Nos peça. Me chame. Eu respondo vocês, tá? E a modelagem vai estar liberada. O link a partir de primeira hora da tarde, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijos! Vamos mostrar aqui o nosso painel pra vocês verem, ó. Deixa eu ficar meio de lá pra mim ver o que eu estou filmando. Porque eu não quero mudar a câmera. Então, aqui, ó. Com um pouco mais de distância. Esse aqui é o nosso painel. Então, aqui, gente. A gente mostra. Vou até ver se a imagem está ficando boa aí, Silvia. Ó, vê se está ficando bom, Silvia. Hum, ainda não chegou nessa parte. Delay, mas tem o delay. Tem o delay, tem o delay. Então, olha só, gente. O que nós temos aqui, ó? Mostrando de longe. Aquela ali é a Mirella. Todas essas bonecas são as originais que desfilam na nossa capa das revistas. Em cada boneca, você aprende um corpinho novo, né? Essa daqui é a famosa Dora, né? Olha só, essa daqui é a revista número 3. Olha lá que graça, né? Olha que bonitinho. Ali está o famoso Theodoro. O Theodoro, ele quer namorar com a turma das bonecas, né? Então, olha só pra vocês verem o nosso painel. Olha que graça. Olha só a nossa boneca, a Lívia. Assim, aqui. Não estou mostrando a Lívia direitinho. Olha essa daqui, ó. Essa daqui, gente, é a Lívia com a sua fadinha. Olha só que graça a fadinha. Modelagem completa. Essa daqui, ó, é a nossa fada Estela, né? Olha que graça que é a fada Estela. Nós começamos com a aula semana que vem da nossa fada Estela em grupo fechado no Facebook. A aula é totalmente gratuita. Todos vocês estão convidados. Basta pedir pra entrar em sala de aula. Chama a fada Estela, aula completa, certo? Pra você aprender várias dicas de fazer bonecas. Olha só. Ali está a nossa Lorena. E aqui está, aqui, de vinho, ó. Está a nossa boneca. A Silvia gosta de falar que é a minha boneca preferida. Mas é porque ela é um encanto no vestido, na roupa. Todas as nossas bonecas com acabamento perfeito. Roupinha perfeita. Aqui nós temos a fada Estela em azul. Ela vai ser a nossa artista da aula. Olha só que nitidez a pérola lá em cima. Com o seu penteado maravilhoso, né? Meu povo lindo! Meu povo lindo! Ui, estou fazendo errado aqui. Meu povo lindo. Eu amo estar com vocês. É um prazer estar presente com vocês nas nossas manhãs de terças e quinta-feira. Ah, eu dando distância aqui com o meu braço. Ficando esperta nisso. Olha ali. Olha lá. Uma visão geral de todo o painel. Está vendo? E eu espero por vocês terça-feira! Terça-feira nós vamos começar com o Natal. Vem, 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 vem brincar com a gente. Vem participar com a gente. É um prazer ter vocês neste aprendizado. Um beijo não! Beijos e feitiços. E até terça-feira.